Bom, dando continuidade aqui nos exercícios, eu já desenhei a linha de terra, posicionei o ponto C0 a 1 centímetro do início aqui, do 0, então 1 centímetro, 4 centímetros, para D0, localizei os pontos sobre a linha de terra. Nesse caso aqui o norte está apontando para cima, novamente eu coloquei ele aqui, sempre o norte no plano horizontal, no plano P2 é onde a gente vai emitir o plano vertical caimento. Então basta agora jogar os valores de cota, então por ponto C, cota 2 e afastamento 1, cota 1, 2, afastamento 1, então isso aqui é o C projetado no plano 2, o C projetado no plano 1, a cota de D também é 2, e o afastamento é 4. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Então, essa é a projeção da nossa reta. Agora, para determinar a atitude, nós temos que encontrar o rumo e o caimento dessa reta. O caimento está fácil, tem mesmos valores de cota 2 e 2. Então, um pedaço da nossa atitude vai ser... Bom, primeiro temos que classificar a reta. A reta é uma reta que tem mesmos valores de cota e diferentes valores de afastamento. Então, ela é uma reta horizontal. Se a gente sabe que ela é uma reta horizontal, mesmo valor de cota, a gente sabe um pedaço da atitude, que é o que vem depois da barrinha aqui, barra 0, 0. Então, isso está fácil. Toda vez que tiver a mesma cota, a nossa atitude vai ser horizontal. Agora, falta medir o rumo. Para isso, a gente vai usar como referência ao norte. O norte está apontando para cima. Então, ele é perpendicular à nossa linha de terra, que é a mesma coisa que dizer que ele é paralelo a essas linhas de chamada aqui. Posso transferir a posição do meu norte para cá. E o ângulo que essa linha faz em relação ao norte, a gente sempre vai medir no mapa, no plano P1. Então, basta utilizar o transferidor. Posiciona ele no centro, onde saem as duas linhas. Alinhe ali com a linha que representa o norte. 10, 20, 30, 40 e 5. Então, esse ângulo aqui é de 45 graus. Então, para escrever ou para fornecer a atitude da nossa reta. Vou puxar um pouquinho mais para cá. Eu vou colocar aqui que saindo do norte, indo para oeste, tem 45 graus. N, 45, para W, horizontal. Como ele é horizontal, eu poderia ler a outra ponta aqui embaixo. Então, esse ângulo é o mesmo, 45 aqui. Se é S, 45, é barra horizontal. Podemos também fazer, então, essa aqui é anotação em quadrante, né? Quadrantes. Podemos fazer ou fornecer a anotação em azimutal. Basta contar daqui até aqui. Esse ângulo vai ser 135, 0, 0 de horizontal. Ou ler daqui até aqui, 100, desculpe, é 315, barra horizontal. Então, ângulo em relação ao norte. O rumo da nossa reta vai sempre sair daqui do mapa e o caimento dela do plano π2 ou do plano vertical.